Querem uma mida aí, Tim? Não precisa não. Primeiro pick... Olha o Fistina. A Nidali chamou o Lúcia, com certeza. É o Lúcia do Tim? Kog e Lulu? O que a gente faz aqui? Kog e Lulu, cara. E aí, senão eu vou pegar meu Lúcia aqui, hein, velho? Não, pega minha cena aí, vai. Vamos de cena alguma coisa, mano. Cena contra a Kog? É uma tacanagem, né? Ai, meu Deus. Rapaziada, os caras pegaram Kog e Lulu. A gente não puniu Kog e Lulu blind? Acho que a 7 eu fico flechando nele quando o Ricardo envelhece. Pode ser. Meu amigo. Precisa de setup aqui, hein, ô. Fudeu, velho. Setup. É setup pra Nida. Morgana, Kog e Lulu. Vai enxergar em galho? Como é que é? Não, os caras não vão meter essa. Eu vou meter um enxergar em galho, assim, velho. É demais. Posso meter Carme e Serafine ainda, meu. Não, peraí, meu Deus. É uma bosta fazer isso. Ô, Tim, ô, Tim, quer jogar de Camila e galho? Mano, eu vou de Lúcia, foda-se. É, tem que ter um carry decente aqui, velho. É isso, então. E o que você vai, Zex? Cara, eu tava pensando em jogar de Gwen ou NAR. E NAR contra Scylla é paia, não é não? Ele vai lançar o Scylla's top, mas... Eu acho que eu posso jogar de Gwen, então. Pode ser. Eu ainda não sei sobre se é Gwen aí, velho. Não sei se ela é boa, não sei se ela é ruim. Posso jogar de Volley aqui também, mano. Volley? Volley é bom, dá-lhe. Vou lançar, vou lançar, vou lançar. Boa, gostei mais. No final não ficou tão ruim. É, só o mid, o top e o boss, mas tá tranquilo. Ele tá de Clancy Hill, só tirar o guard e matar. Clancy Hill, Black Shield, ult da Lulu. Vai ser bem legal esse jogo. Ult da Senna. A minha ult vai dar shield pra ele, velho. Ah, o Scylla soba e dá no Kog. Aí você pensou, eu entrei na frente, não consegui acompanhar, mas... Pô, vamos olhar nesses caras já na level 1 aí, meu. Vou pegar lente, vamos aí, no mid, vamos. Eu posso... Não, sério, a gente tem good set. Vou entrar nessa bunch aqui, eles vão querer me fechar. Eles podem ter entrado, velho. Vou ter guardado só e voltado. Vai, Bonas, mete aquele 1v1 que você meteu lá no campo de RP, vai. Já usou uma pote, mid aqui. Mid muito low. Caralho, tomou full combate, irmão. Matei, eu acho. God team. 20 de vida. Ah, você mata aí, ó. Boa. Boa. Nem te vi, caralho. Fala da mid, da mid do Ricardinho. Vou dar base que ele tem TP. Acho que a Morgana tá pela mid. Bem amaciado, bem amaciado mesmo. É o Amacias? É, é ele. Ele tá na ganhinha ali, velho. Ele vai dar base, ele vai dar base. Ele tá bem atrás, já, velho. Ah, eu vou só pegar... Ah, tem uma... Eu vou pegar barricada só e me meter o pé, tá? A Lulu tá indo aí. A Lulu tá aqui, guys. Tem que dar base e a Morgana pode estar pelo bot. Sai, já? A mid, parece que ela apareceu. Ah, mas ela pode estar descendo. Sai, elas muito low, mid. Eles tão indo pro rio. Matei. O Nair tem TP, viu? Cuidado. Ah, eu morri. Eu morri, morri, morri. Nair TP, só sai, só sai. É o pé, Ricardinho. O Batilhinho tá aí também. Chove essa daqui, Manassi. Na RT, pô. Morgana sem flash, tá? Ô, o Batilhinho tá voltando? Então. O Celas pode descer aqui? Não, ele tá lá na base, mano. Eu tô vendo a... Tô indo aqui, velho, mas tô meio longe. Deixa eu voltar isso aí. Eu vou flashar nele nessa aí. Ah, então eu vou... Você vem? Errei o W. Tinha que ter ido comigo na... Tô indo, tô indo. Eu não tenho Ignite, viu, Team Pirano. Tô ligado. Ele não deita ult, não. Boa, né? Tá mech. Acho que se você escombar o Nair ali, vocês ganham. Eu vou arregaçar a mid aqui. Alguém consegue me dar cover? Eu tô indo aí. Tá. Eu vou arregaçar a mid, tá? Tô batendo o 2 mid. Moro, eu tô aqui. Eu peguei o W dele, hein? Peguei. Bem louco. Ah, e o B é goleiro, né, velho? Ele tá com a minha ult, tá? Cuidado na troca top, mano. O Celas tá com a ult da cena. Eu subi, subi, Zé, que você te dá chase. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, né? Ele vai chasear, ele vai chasear. Tô indo, ó. Beita com a coisa. Eu tenho ult, tá? Tô até lá, né? Tá sem pula, tá sem pula. Só você, só você, só você. Tô subindo de novo. O Celas deu base, tô aqui, tá? Parece que não corta a rotação. Dá pra dar. Consegui flashar, velho. Vou dar B, na real. Tem um R pro top. Não, não mato esse cara ainda. Vou puxar top só. Vou pressionar aqui esse cara, velho. Vou começar, então. Tem TP a esse cara? Tem TP a esse cara? Perguntando se tem TP. TP não. Batei não é isso, tá? Batei. Nossa, já matou, boa. Ah, mas você é muito bom. Eu vou precisar da base ainda, tá, velho? Eu preciso da base. Escurar esse arauto aí. Estão aqui. Dei base só, guys. Não sei do TP do NAR. O NAR não tem TP. Vai ter drag em 30, mano. Eu queria fazer um 5v5 agora, mano. Dá pra você tacar alto o mid aqui, velho. Acho que eles estão o Drake. Tá? Vocês podem descer, bot. Se vocês quiserem, eu vou bater mid aqui. Tim, cadê a Eva bot? Não, eu tenho que pegar outra mid. Só peguei visão aqui nessa. Eu posso subir na próxima, top, tá? Oi? Posso subir top na próxima. Você quer subir? Posso subir. Ele tá sem flash, então. Vou ficar aqui. Tô subindo. Eu acho que eu matei. Pulou, pulou, pulou. Vocês matam, velho. Boa, boa, boa. É o Betas, né? Ó, TP atrás, TP atrás. É o Sylas. É o Sylas. Se mata só aqui? Não, mata, velho. Ele só se mata, não. Acho que ele não te bota, não. Nice, nice, nice. Ah, isso. Flashou. Que isso, ó, o cara ali. Se ele der a cara aqui, eu dou... Bem da Val nele. Ele tá sem flash e clean, você tá? Se ele tiver aí. Ah, se ele aparece, a nuvem da Val e mata. Vou puxar essa aqui, tá? Vai mid. Posso ficar side, velho. Posso ficar. A gente vai precisar lutar no próximo Drake. Três minutos. Dá pra pegar essa toy bot. A Lulu tá top, ele tá sozinho. A gente dá, vai ser, velho. Tenta defender, só top, velho. Seria bom deixar aquilo cair, não. Não precisa de todo mundo vir... Vai, vai. A gente não deixa cair, não, tá? Não precisa de todo mundo bot, não. Só um. Ó, o top da Senna, talvez. Minha ultima tem dois, um... Tem dentro pra trás, vou... Utei, utei. Faltou um segundo. Kog não fica nem um V1 aqui, eu acho, velho. Olha, tá indo mid já. Tão vending em mim aqui, esse pau morro. Tem que flechar. Tem que flechar, velho. Ah, não, tá mech. Ah, não. Suado. Tá, tem que lutar nesse Drake, tá, velho? Em um minuto. Tô muito forte. Não, precisa lutar, o terceiro deles. Eu vou juntar mid aí com vocês. Sim, eu preciso que alguém vá comigo lá pra pegar a visão. Tô brotando. 30 sec, o Cairos não tem TP, né? Ou ele tem? Deve ter, mano. Tá. Ó, esse Kog. Eu não tenho o Flash. Mega Nair, come on. Flash, tô morto. Eu não tenho o último. Tá de boa, eles tão ficando bem meados ali. Acho que não dá não, hein, família. Ai, velho. Dá pra entrar, não. O Kog tá batendo muito. Só give esse Drake, cabra, naranja. É, tem que give, ó. Fint, não bate Herald, e você? Não, é melhor puxar o wave. Olha o wave mid. Tem que puxar as waves. Eu cobro aquela torre top lá. Vou deixar eles pegarem esse Herald, velho. Ou esses saíres, dependendo. Esperem usar dash. Esperem usar dash e vamos nele. Oh, zo. Em mim, ele vai ter o último, velho. Ele vai ter o último, velho, velho. Ele vai ter o último, velho, velho. Lulu bot, Lulu bot, Lulu bot. Morreu. O naralto é nosso, a Lulu tá bot. Dá pra gente entrar lá também. Ah, dá pra fazer já. A Nidale e sola, a Nidale e sola. Eu puxo o top. Seja bom cêstar bot, velho, não top. Eles vão levar bot agora, Span. Desce alguém lá, dá um hover. Eu acho que ele não leva. Vai usar aqui. Vou tentar fazer alguma coisa nele. Olha ele! Acho que você morre. Tem um Ard, velho. Morri. Ah, tinha azonias, velho. Não vi. Eu pego, eu pego, eu pego. Eles tem tudo, se pá, viu? Foi o Cleanse. Foi o Ard do Lul. Cleanse e ult. Flash. Flash log. Nossa. Volta a pegar isso. TP atrás, TP atrás. TP do nar, TP do nar. Tá de mini nar. Calma, calma, calma. Vai slow, vai botando. Voltar, voltar, voltar. Nossa, deu bom. Kog, 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 Kog. Boa, cara. Deu bom pra caralho, boa. O Sylas pode descer, tá? Um minuto e meio pro Drake. Tem que juntar Drake de novo. Agora o Kog tá sem spell. Lulu gastou tudo também, né? Gastou, mas acho que, mano, vai botar certeza as coisas. Com três itens. Só mata quem entrar na front. Se ele morre igual, bom. Preciso danir da bot side, velho. Ainda precisa tá bot. Cinco hito, por Drake. Eu vou puxar bot já, tá? Não, eu tô indo. Não luta pelo mid, que eu não tenho TP, tá, velho? Não luta mid, não luta mid. Tô puxando bot. Vamos lutar nessa mid? Mas ele vai pegar a minha ganada. Eu tiro ele. É que vai ter o shoot da Morg, né, mano? A gente tá mal. A formação tá ruim, rapaziada. Tacu, tacu. Flash Morg. Morgana, 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 Morgana. Mateu Morgana. Kog, Kog, Kog. Arrebentei o Kog, arrebentei o Kog. Mateu Lull, 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 Lull. Mateu o Kog aqui. Boa. Baronzada? Vem comigo. Ah, faz o dois, eu acho. Faz o dois, eu acho. Calma aí que eu quero essas duas. Tô indo baron lá. Tô indo baron lá. Eu vou matar ele. Vai lá, vai lá. Tô sem use, tá? 60 sec. Nossa senhora. Coitado desse cara, velho. Tô com medo. Tá, eu vou tirar foco aqui. Pressiona mid vocês. Sim, sim. Tão fazendo isso. Eu vou fazer 2v1 contra Lull e Kog aqui, velho. Vou ter três. Tô batendo top. Não, eu tô batendo top. É, é free inib aqui. Tô batendo aqui. Agora eu posso ir mid. Tô batendo uma Lullu, mano. Olha o café da Lullu. Eu vou sair do lado. Não deu. Se eu fosse um pouquinho mais rápido, eu matava. My bad. Olha. Mete bala neles, hein? Tem uma lancinha ali, velho. Acho que foi eu. Ai, tomei. Ai, afuado. Ai. Vocês matam, eu acho. Não faço isso. Nósão, nósão, nósão. Caralho com o Kog. Olha o Kog, olha o Kog. Olha o Kog, olha o Kog. Para, Ricardinho. Chama. Entreguei, velho. Tomei o bait da Morgana, cara. Que mentira. Você ganhou o jogo ou não? Ah, Lullu vai estar vivo daqui a pouco, tá? 5-7. Rodando, velho. Leve inib e volta esse pá. Aí, no dono. Sim, sim. Calma. Cheguei, cheguei. Bora, Zanazinho. Muito abusado, hein? Ai. Ui, ui, ui. Lullu, Lullu. Não deu. Calma, eu vou pegar Mega. Vixi. Ai, tomei bait de novo. Azedou? Azedou. Não, calma. Aí é a história da cena agora. Nossa, vou bait no cara. Pegou lá e... Ai, tu, você tá morrendo? Você tá morrendo? Calma, calma. O Sérgio vai voltar, velho. Tomei bait de novo. Pula como agora, né? Ih. Ai, não. Que que é isso? Família Azedou. Já que que é isso? Tem, 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 tem aqui. É game, é game, é game. É GG, é GG, é GG. Ah, deitados. Tem o que acer... Ai. Vamos, vamos, Júlio. Calma, calma. Cuidado com o Kog. Cuidado com o Kog. Calma, calma, o Zeca. Calma, o Zeca, o Zeca, o Zeca. Oi, oi, oi. Oi, o cara não tá morrendo. Ah, o Lutou, 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 Lutou. Vamos, 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 vamos. Vamos matar a Morgara aqui, vamos, vamos, vamos. Pega, 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 pega. Pega aí a Morgara. Mata a Lutu não, mata a Lutu não. Tô aqui, tô aqui. Uff. Mais slow, bônus. Tá, GG. Focou. Oi, o Kog batendo. Focou, 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 focou. Focou, 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 focou. Focou, 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 focou. Focou, focou, focou. Focou, focou, focou. Fala, fala dele. O que é isso? Tá valendo o Max isso aqui? É. É, é óbvio. Ficizada. iFoodizada. Mano, é endereço já então. Galera firmeza, gostei do jogo. E aí E aí E aí